Ah, já vai embora, né, Vitor? Deu o teu horário, né? Aê, aê. Já pegou. Olha o saco de dinheiro que ele tá levando embora. Olha o presidiário. Olha lá, isso aí não dá, mano. Que isso, mano? Vem cá, você pode aparecer? Aparece aqui desse jeito que você tá. Ixi, ele falou, mano, sério, eu não quero aparecer. O cara tá combinando a camiseta com a bolsa, mano. Ah, mas ele é bonito, hein? Zebrinha. Não, então, mas o cara que é bonito não precisa enfeitar, né, mano? É, ele se esforça pra ficar feio, né? É, acho que, mano. Se ele viesse com a roupa da Renner e a Havaiana, ele ia estar bonito. Não, mano. Tchau, vai com Deus. Tchau, tchau, gente. O cara tá com a bolsa de zebra e a camiseta de zebra, mano. Sabe quanto custa essa bolsa ali? Uma zebra. Isso. Dá pra comprar uma zebra? Quanto custa uma zebra? Pesquisa aí. Nossa, mano. Ó, os caras, essa pesquisa ele gostou. Ele gostou pra caralho. Não, ele adorou. E o Alex, não, 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 é isso aí, é isso aí. Foda-se a zebra, pode não cuidar a zebra. Quanto custa uma zebra? Uma zebra. O preço médio do animal é de 800 reais. Não é mentira. Nesse caso, tá, não. Não, zebra não. Ah, tá. Tem valor? Não tem valor. Não tem valor. Quando criança. É uma criança que se transforma numa zebra. Perguntas populares. Não é nem um filhote. Essa pergunta é popular. Da zebra? Quanto custa uma zebra? Não é possível. Não. Eu vou adorar ver esse corte depois. Quanto custa uma zebra? Não, 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 não tem valor. Isso é uma vida. A vida, ela não tem valor, irmão. A tua eu consigo tirar por menos, viu? A tua eu pago 300, conto pros meninos ali, eles, mano, escondem, ninguém sabe. Que isso, irmão? Vai me ameaçar online? Não tô ameaçando. Aqui, ó, isso é um sinal, mano. Ó, virou pra você, mano. Vixe. A avó do Igão. Vira pra lá. Gente, tira isso daqui. O Mítico falou isso, que minha avó não morreu porque ela é a própria morte. Ela que vai levando, né? Ela vai. Vai desmascarar, vai desmascarar ela, ela vai te matar, mano. Não, não, tira. Ela não é, ela não é. Não consigo. Ô, Gabriel, conseguiu ver quanto custa uma zebra? O cara tá nessa ainda, mano. Ele tá, mano. É óbvio que não dava pra comprar uma zebra. Mas e o zoológico? Por que alguém queria uma zebra? O zoológico, ele... É. Ele resgata. Ele resgata, é verdade. O zoológico resgata? Vai ter zebra se afogando? Mas, então, você acha que o cara vai comprar uma zebra? Pra quem ele vai pagar a zebra quando ele comprar a zebra? Pro seu zebra. Pro seu zebra? Pro Richard. Pro Richard. Abrão. Oi. Tchau. 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 E aí